Santo do dia 9 de fevereiro, São Miguel Febres Equatoriano, São Miguel Febres é o santo do dia de hoje e padroeiro dos pedagogos. Sua vida foi marcada pela religiosidade e pelos frutos que deu para o reino de Deus. Vamos conhecer a história e a oração? São Miguel Febres nasceu no ano de 1854 e teve como nome de batismo Francisco. De forma congênita, tinha uma grave deformação física em seus pés, mas isso não fez que seus pais o deixassem. Pelo contrário, eles o amaram como um filho do Senhor. A deficiência também não fez com que o santo do dia 9 de fevereiro deixasse de dar passos concretos para alcançar a vontade de nosso Senhor. Assim ele entrou para a congregação dos laçalistas, depois que conheceu a vida religiosa. Foi ali que São Miguel Febres foi dando frutos para o reino de Deus. O santo do dia de hoje era dotado de muitos dons, entre eles o de lecionar e o de escrever. Ele chegou até mesmo a fazer parte da Academia de Letras do Equador. Além disso, prestou um grande serviço na capital do país, a cidade de Quito, lá no colégio La Salle. Ele coordenava 1.200 crianças. Em tudo em sua vida, o santo do dia de hoje buscou a vontade de Cristo. Ele vivia em uma pobreza interior muito grande, mas sua infância espiritual foi seu segredo. Ainda que seu nome de batismo fosse Francisco, seu nome de religioso era Miguel, e esta mudança não representava apenas uma mudança de nome, mas sim uma mudança constante de sua vida. Em 1910, São Miguel Febres partiu para a glória de Deus. Suas últimas palavras neste mundo foram Jesus, José e Maria, eu vos dou o meu coração e a minha alma. Amém. São Miguel Febres, rogai por nós. Amém. Oração. Oração para São Miguel Febres. Coloque muita fé em suas preces para fazer neste 9 de fevereiro a oração para o santo do dia, São Miguel Febres, o padroeiro dos pedagogos. Separe um tempo para a reza e em um ambiente tranquilo, onde não serás interrompido. Repita a oração com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo irmão Miguel, amigo de crianças e jovens, curado numa aparição da Virgem Maria das pernas encrevadas, que tantos favores já obtivestes de Deus para teus devotos. Alcança-me, te peço, com fervor, a graça. Faça seu pedido neste momento com muita fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Amém.